Vem que é época de copa, a hora não só Liga a TV que nada mais importa Eu saio do trabalho umas sete horas O busão latado com as cores da copa O Brasil tá desunido por causa da eleição Logo, logo vem o X, salto o coração, salto Não ligo pra nada, não quero saber mais de nada Eu só quero que o Brasil seja o campeão Receba Não ligo pra nada, não quero saber mais de nada Eu só quero que o Brasil seja o campeão Vem que é época de copa, a hora não só Liga a TV que nada mais importa Eu saio do trabalho umas sete horas O busão latado com as cores da copa E você fica na minha mente Pensando nessa tal de meta Fica de casa, assistindo o Exa Chega, vendo jogo no telão do bar da beira-mar Torcendo pro Brasil, ganha a copa no Catar Dribando mais que o Neymar Contando esses gols, já consigo Te faço uma declaração de amor Mostrando nossas fotos na galeria Nós dois com a blusa do Brasil Vem que é época de copa, a hora não só Liga a TV que nada mais importa Eu saio do trabalho